Obrigado. 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 Obrigado por falar que? Obrigado. combinacion. E o que é o que é o combinação? Não é o que é o combinação. Porque você tem que é o fuel, você tem que é o oxígeno, você tem que é o calor, o a 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 o oxigênio o a 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 eu vou te comentar não estar bem a rar vindo tá com a barra que na remo que a remo eu vou te falar abattar você é judo o modulating trat��ED E agora pode que nos A Location que em todo o é a é a é 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 o 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 me o o o CO2 type, class E-pine, class E-pine, halon type, city 0 full-form corner, city 0 full-form corner, city 0 full-form corner, carbon tetrachloride, BCF 0 full-form corner, BCF 0 full-form corner, BCF 0 full-form corner, Futurda, lifts, yeah, class E-pine, class F-pine, korn v'yabar kora javachi? wet chemical excellent heading the color coding for higher extreme user heading the color coding of higher extinguisher what are you doing higher extinguisher color coding what are you doing higher extinguisher color 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 rachi na red color second hochi foam type foam type de go color rachi na light yellow light yellow or cream color o syria corromia em chora color color como Life yellow back in color tabra Oji dry powder by it dry powder-type color color dry powder-ro-nablo color Question number 4 CO2 type CO2 type Color Black Color Question number 5 White Chemical White Chemical Color Yellow Color Question number 5 Question number 5 Question number 5 Water type Fire extinguisher CO2 type Water type Fire extinguisher CO2 color Red color Foam type Fire extinguisher CO2 color Light yellow Cream color Dry powder Fire extinguisher CO2 color Blue color CO2 type Fire extinguisher CO2 color Black color Wet chemical CO2 color Yellow color Question number 6 Water type Fire extinguisher CO2 color Water type Fire extinguisher CO2 color Water 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 Type Fire extinguisher CO2 color Red color Foam type Foam type Light yellow Dry powder Dry powder Dry powder Dry powder Dry powder Type blue Color CO2 Type CO2 Type Black Black color Black color Wet chemical Yellow color White chemical Yellow color yellow color Abrecht heading do. Operates on alexinha o a operação ao a 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 E aí 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 E aí